E aí galera, tranquilo? Olha como que eu estou aqui. E aí galera, beleza? Senhor Jorge, esse eu estaria aparecendo no canal do Lee. A gente vê aonde Jorge? Estamos no museu militar aqui em Kissimmee, da história americana. Da história americana ainda. E esse cap é muito parecido com o que eu usava lá na escola militar de Campinas, lá em Rezé. E aí galera, a gente pagou ali, quanto foi? 7 dólares, né? Eu paguei 5 porque eu sou militar. Ele pagou mais barato. Fui militar. Sacanagem, né? Vamos lá, vamos entrar. Olha aí, a história do militar, hein, João? Aqui. Quer dizer, não é um museu muito grande, mas... Olha, como é essa lá? Caramba, cara. A porta ficou aberta. Ela está fechando o bagazinho, que é o macaco. 1817. Rapaz, hein? Vão lendo aí, galera. Eu vou filmar você e se virem aí no inglês, tá? Vou contar a história pra ninguém não. Porque é a primeira vez que eu estou lendo aqui também. Caramba, velho. Olha como era a roupa, bicho. Olha os botões aqui, os botões da Union e os botões do Confederado. O Exército, o Confederado e a União. Que bacana, né? Caraca, bicho. E aqui, ó. Olha o mosquetão. Nossa, acabou a bala. O cara entra com uma faca, ó. Esse aqui, quem já viu muito o Tom e Jerry lá e aqueles desenhos, né? Ah, é. Nesse desses capsizinhos aí, ó. Olha as balas. Eita danada. Caraca, a cabeça ia entrar no corpo do cara. Faz um estrago. Faz um estrago, hein? Olha aí. Interessante, cara. Que legal, cara. Na verdade, a gente veio aqui fazer uma obra de arte. A gente não veio filmar isso aqui. A gente não veio pra Orlando filmar isso aqui. Não, não veio. A gente tá fazendo uma hora aqui. Porque a gente veio pegar... Killing Time, como eles falam. Killing Time. A gente veio pegar... Eu chamei Jorge pra uma missão aqui que eu vim pegar a minha asa. Que eu comprei de um amigo, Romero, do Brasil. Ele chegou hoje. E a gente tá indo. Só que ele tá incomunicável. Deve tá dormindo que ele chegou às 5 horas da manhã. E a gente veio matar a hora aqui, pô. E aí, querido, tá logo do outro lado da rua. Aí o hotel tá do outro lado e a gente veio aqui. E veio aqui. Então, os uniformes da teleta, os uniformes da União. América Civil War. Ó, América Civil War. É a guerra americana ali, ó. 1861 a 1864. Ou, 65. Quatro anos. As balas. Rapaz. Esse microfone é ruim porque a gente tem que... Pra falar, tem que direcionar ele. Tem que direcionar. Tem que ficar baixo quando a gente fala. Por trás. E aqui, ó. Velho do céu. O cara sentar nessa cela... Eu vou dizendo que foi você. Não é muito confortável, não. Não é não, filho. Não. Quer dar uma acertadinha não aí, Jorge? Cara... Olha o fraco aqui, doido. Irmão, eu acho que o cara... Eu vou dizer o que é você. Tomando papelo literalmente. Caraca, não dá não. É mais que um problema de poluno já tá até tudo. Não, mas eu acho que eles colocavam alguma... Devia colocar alguma coisa, hein. Tá aí alguma coisa, né, velho? Porque é possível. Olha aí. Então, ali já começou a evoluir aqui, ó. Não é? Como eram? Legal, né, cara? A famosa, que tá famosa hoje em dia, aqui, ó. Circulando nas redes lá no Brasil, é a aqui. Aquela ali? Don't tread on me. Essa tá famosa lá no Brasil hoje em dia. Então, vocês sabem da onde que ela partiu, ó lá. 1775. Vamos lá filmar. 1775, que é pra galera que tá curtindo as bandeiras americanas. Que massa, velho. Vamos girando assim, né? Vamos aqui. Que massa, né, velho. Muito legal. Esse JP famosíssimo lá no Brasil, né? O Willi, né? É. Esse aqui é o famoso Willi, né? Caraca, essa mochila, eu usei uma mochila igual a essa, no exército. Não, velho, isso não é como uma maldinha, bicho. Tu é doido? Eu usei igualzinha, lá. Igualzinha, na mesma armação. É boa, cara. Eu gostava dela. Mas o pior, bicho, que as bolsas militares, também tem uma bolsa militares, muito confortável. Ela aparenta não ser. Gostava. Aqui, ó. Motor, seis cilindros. Duzentos e cinco, sessenta... Acho que é 2.6, né? Métos públicos. Cento e vinte e nove cavalo de força. Rolish Royce, motor. Rolish Royce? Rolish Royce, motor. Que brincadeira, velho. Rolish Royce faz muito motor de nada. É um tanquezinho, ó. Como é que o cara... Não, é um jipe não, foi um tanquezinho. Ah, claro. Olha a mira do cara, o cara por onde ele olhava, velho. Tá preso. Isso aqui fecha. Isso aqui fecha. E ele olhava por aqui, ó. Por aqui, ó. Nossa, o melhor quando ele olhava. Porque esse vidro, bicho, olha a grossura do vidro. É uma grossura da cor, velho. Olha o que é isso, velho. Olha o que é isso, velho. Olha o que é isso, velho. E aí, ó. O famoso Hummer. Esse é o pijama. O que é que a gente fala que isso é um projeto brasileiro, né? É o mesmo? Esse cara aqui é um projeto brasileiro. Foi vendido pra eles, né? É o mesmo. A gente tinha um que era o Ingeza, né? É o Ingeza. Na verdade é o Ingeza, né? Dizem que esse cara foi vendido pra eles, né? O projeto. Ah, aqui deve ter a história. Já falam logo que é daqui. Claro, né? Eles compram e botam o nome daqui. Esse bicho é bom aqui pro Hummer, né? Esse bicho é bom aqui pro Hummer, né? Mas é um... O Willer, veículo... O Ruvie. Humvie. 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 Olha isso, moleque. É uma tora, velho. É uma tora. Não é? Nossa. Olha o pneu estepe, cara. Olha o borracha. Tá que sacanagem, velho. Não, não, pneu step não. O que é isso aqui? É borracha. É borracha pura. Mas tem aula. Ele leva a... O que é isso, velho? Ah, velho. Entendi. Isso aqui é o que vai dentro do pneu. Ah, entendi, entendi. Então ele não fura. Ah, é. Se furar, ele tem esse... Ele vai estar mudando o ar sempre pra ir, ele vai estar sempre enchendo de ar. Ele não fura. E mesmo se esgarçar tudo, ele ainda fica com isso aqui, né? Tem um projeto russo. Que ele, na hora que fura, ele injeta um líquido dentro. Isso. E ele veda. Pô, ele tá bacana. Ele não baixa, ele não baixa, ele não baixa. E com esse líquido dentro, ele injeta o ar de novo. E não vaza. Continua sempre cheio. E depois que injetado esse líquido, ele não fura mais. Parece um fuqueto, né? Aparece um fuqueto. Fuqueto de guerra, né? Engraçado é que não tem luxo nenhum, velho. É, cara. Aqui é o negócio de um tempo inteiro. Para meter bala pra cima. Caraca. Letralhadora de respeito. Rapaz, eu vi uma metralhadora, bicho. Que faz um barulho, velho. Aquelas... Aquelas metralhadoras a gás. Tu já viu aquelas metralhadoras a gás? Barulho. Ela não faz tatatatata, não. Ela faz aquele... Ela rasga, velho. Essa é antiga, velho. Essa aqui, tinha uma delas que era refrigerada a água. O arroz. Esse tamborzinho inteira pra isso. Olha aí, velho. Interessante, bicho. Réplica, né? Aqui. É uma réplicazinha. Pincel do diabo o nome dela. Pincel do diabo. É mesmo. Paintbrush. The devil paintbrush. Só do diabo. Faz um desenho aí que não é muito bom. Isso é aquelas balonas grandes da pega, velho. Olha aí, ó. Olha os acampamentos, bicho, como era. Meu irmão, olha o trabalho que era feito na mão, velho. Impressionante, né? Quadragésima terceira companhia de décimo primeiro batalhão. Centésimo quinquagésimo anônimo pelotão da brigada de treinamento do Campo Zachary. Em Kentucky. Kentucky. Em memória de Donald Williams. Isso aqui é história, velho. Isso aqui é história real, né, velho? Tudo que tá aqui, vocês tão vendo aqui, gente, é uma coisa real. O que aconteceu. Essas... Essas cartas aqui, ó. Essas certidões aqui, ó. Jornal da época, ó. Os Estados Unidos declaram guerra com a Alemanha. Jornal da época. Original. Que custava três centavos. Três centavos. Três centavos. Caraca, manchão. Interessante, né, velho? O que aconteceu? Olha aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aquele tipo ali, cara, tipo cartucheira, esqueça o nome daquele ali. 1816, um Springfield de 1816. Caraca, me enrola. Tá de sacanagem, bicho. Esse aqui era da União. Esse aqui era dos considerados. Um Brown Bass. Olha na cana doido. Esse aqui, gente, é um cartucheira. Aqui você chegou no seu parque. É um AK, né? A cara dele. Um AKM ali, um AKzinho ali, maneiro, pra quem gosta de um AK-47, tá ali. Aqui uma M16 original ali. Então aquela ali é uma AK-47. É. Uma AKM762,39, igualzinha que o T-DEC tem hoje, só que essa aí é de 1959. E ela continua sendo fabricada até hoje. Olha, um M4. Aqui é puro americano. Ali é o M4 puro sangue americano, né? Aqui com a M16 aqui. E a M16, são os checos... Original. Eu já tirei com essa aqui, essa aqui eu já tirei. Originalzona, a M16. Já tirei com essa bicha aí. Muito boa. Eu ia numa Bulltop. Bulltop. Alemã. Alemãzinha. Qual é? As espadas, velho. É Bélgica. É. É Bélgica. Como é o nosso fórum. Alemã. Alemã. As... Os traçados são deitados. É. Perdão. Olha as catuxeiras, velho. 9mm ali. A gente tá caro 32. Não, 32 eu acho. 28, 32. Né? Não tá me dizendo não. Mas não dá pra saber se é. Olha. Esse aí é o exército alemão, né? Os caras do... Nazista. O exército nazista. Não respondeu agora. Olha. Car... O que que é isso, velho? É uma máquina de fotografia? Não. Carburador? Não dá nada a isso. É uma máquina de fotografia. Né? Top secret. Cara, eu acho que é tipo uma máquina de encriptografar as coisas. É uma máquina. De fazer o quê? É uma máquina de fotografia. Que tocava relógios, relógios. Não e cinto, né? Tem um costume, né? Que doiteira. Tem mais aqueles alemões. Aqueles alemões aqui. Japonês. Isso é história. História. Que bonito, né, você viu um negócio assim bem montado. Olha o dinheiro da época. Igual não é para guardar na carteira. Os dinheiros aí da época, tinha hiena, tinha dinheiro da alemão, chinês... Aqui é uma onda francês. E o excesso aleitarizou. Está terminando aqui, já já a gente vai. Então, mais onde? Vem com isso aqui. Vamos lá. 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 Não era uma arma, isso não era uma arma, isso era um sinalizador, né? Parece. Sinalizador, não é possível. É um sinalizador. Single shot. Não é possível. Acaba dando um negócio desse na mão dele, velho. Também da barra ali, da metralhadeira. Olha isso aí. Uniforme preto, quase caveiro ali, velho. Caramba. É um dínamo, para gerar energia. Quero ficar aí duas horas. Artilharia, velho. Artilharia. Vamos botar um pouquinho aqui. Que moto é essa? É uma Índia. É uma Índia. É o quê? Índia. É uma Índia? Não. Cadê a Harley Davidson? É uma Índia. É, tá ali. É uma Índia. Olha, eu dei um capacete desse aqui. Que eu encontrei. Um brechãozinho. Para o Victor. Eu dei a ele. Vou guardar lá. Os arame farpado da época, ó. A galera se fudia com... Caramba. Caramba. A galera já conseguiu fazer arame farpado. É tão complicada a máquina. Acho que válvula. Meu irmão. Eu era doido por válvula. Que válvula tudo válvulado. Porque os amplificadores de rádio amador eram tudo na válvula. Então era doido, velho. Cara, esse aqui a gente chegou a usar no Exército Brasileiro lá. Side 10. Olha. TA. O TA, o Exército Brasileiro não dá, velho. Deve usar uns ainda que é como usamos o Arima, né, velho? É, eu vi que ele tinha uma mulher. Mariana... É... Fuzileira. Fuzileira... Mas e que? Naval. Fuzileira naval. Mariana no cu. É... 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 Esse aqui, nesse animal. Esse aqui, tá com um cara que vem de pantarias. Aí tem história dele, né. Dessa cara, né. Bristols. O que é que é o Maricenton? 1950 Porra bicho, a data que minha mãe nasceu Tava ele servindo lá Pra levar a boia da galera Até a boia era... Do recrutar zero Eita é, bicho A gente tá indo A gente tá indo Rapaz, vestir esses desenhos era bom demais, velho Era bom demais Senhores, vem tudo bem? Tem alguma coisa do Brasil aqui? Não, o Brasil não Esse é o cara pra você perguntar a ele Não, achei não Apesar que ele tá com aqui Olha a camisa do cara aqui A cobra vai fumar a camisa do cara aqui A cobra vai fumar No mínimo ele é militar É, ele é só uma expedicionária, bicho É, ele tem um museu de expedicionário lá em Curitiba Ah, você é um museu de Curitiba? Isso é militar? Não Não Você gosta? Lá no Rio, eu sou do Rio Eu tenho, eu faço Sou representante da Vortex Optics no Brasil E a gente também tem uma linha de BB Guns, de Airsoft Que ele leva também da segunda guerra E uma parte a gente leva pros pracinhas e tal É bem bacana Aqui é forte, aqui é 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 Aqui você sabe É, ficou muito forte Vocês moram aqui? Sim, não aqui Tampas Tampas Deixa eu terminar o vídeo aqui Melhor que aqui? Com certeza Eu sou fanático por relógios Vocês não viram os Dirty Dozen aqui? Tinha aqueles relógios da Segura Guerra? Não Ainda não Tinha uma deles ainda não Olha o assento Legal demais Vocês estão então Faz tempo aí ou não? Eu moro aqui desde 2014 Ele mora aqui Muitos anos Vai fazer 20 anos Falou galera Falou Falou Prazer 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 Vocês nunca foram pra Curitiba? Eu já fui pra Curitiba várias vezes a trabalho Mas a maioria das vezes Como eu trabalhava Eles avontavam Eu tava com a Marinha Trabalhava lá em Paraná Aí Eu chegava na aeroporto Aqui é Aqui é Partida Marinha, né? Olha Quer dizer Marinha é Marinha com aviação, né? A Navy, né? No caso É Que engraçado, né Jorge? Aqui eles misturam, né bicho? Também Que brincade Aqui é onde o paraquedas É Ah Ele tem uma alavanca Aqui Pá Aí o Injeta, né? Caraca Que apesar que era aqui, né? Cada um acho que tem em algum lugar É Cada um deve ter algum lugar O trilho deve estar aqui Rapaz Coisa de doido Esse avião antigo pra caramba É É um F-105, velho Thundertief F-105 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 Um acento do F-105 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 É F-105 FL F-105 F-115 F-126 F-126 E aí E aí E aí e aqui como é que era no Vietnã é por isso que os americanos tomaram muito velho aí como é que era no Vietnã os americanos se lascou demais complexo de túnel Vietcongue E aí E aí E aí E aí e os caras se escondia livre com comida poço de água e tudo aqui ó comida hospital o paiol de estocade e tocar eles tivivinha feito um tatu tatu aí embaixo da terra mesmo literalmente E aí E aí o que massa né velho agora vamos para marinha ali seu falso com emboscada o que é? é uma ali ó marinha . 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 Feito esses aviões aqui Tem avião desse bicho aqui voando ainda 1950 F-86 F-14 é Recente Tempestade no deserto Eles dizem que Está aposentado Mas tem muito ainda Voando A gente está voando o F-5 ainda Tem dois né voando Eu acho Um deles caiu recentemente Aqui é fabricado lá Em Atlanta E esse aí é fenomenal A gente teve uma oportunidade de ver ele ao vivo Eu via todo dia Eu via todo dia Quando eu cheguei Quando eu cheguei em Atlanta Em 2000 O motor dele E o motor do F-35 Que sobe Feito o Sea Harrier Estavam sendo testados Legal Lá tem o túnel O túnel para testar Velho Quando ligava Eu morava Distante da base Uns 20 km Você sentiu o chão tremer Tremer Você escutava o barulho Você escutava o barulho É lá no Rio A gente também escutava As F-5 sendo testados E a MX Mas Era louca Que loucura Não se compara Esse aqui a gente viu Na base Na Mac Muito maneiro Aí lá fabrica Esse Fabrica O Hercules Que é o famoso A630 A630 O B2 também é maneiraço O B2 parou Maneiro demais O B2 parou De ser fabricado Aqui é que é Aqui eu gosto Aqui eu acho massa Aqui os caras são Ele trau Tu sabe que a base Principal é aqui Né Tampa É eu fiz entrevista lá É a base principal Do O West Coast Guardia Então não fui chamado Mas o cara me disse Que queria que eu fosse Por causa das Dispensões que eu fazia Contando um pouco Da preparação deles Olha a faca Das antigas Nossa senhora As barrinhas Cara que é doido Por faca Fica doido Quando vê Um negócio desse É Uma baionetazinha Aqui ó Doar né filho É Uma baionetazinha As antigas Que maltrata Aqui ó Isso aqui eu não sei Muito bem O que que é isso O que que são Essas fitas Acho que É a mesma coisa Da escola né As escolas não são As fitas também Você tem que comprar Para graduar Não sei o que Aí tem que comprar Um monte de fita Acho que é o mesmo esquema Acho que tem 41 a 42 Eita o simulador Do jeito É pra guardar os As espoletas Né É lá As espoletas Não É os rocket É um lançador É um lançador De um míssel É até o eletrônico É É um lançador De míssel Pequeno Tipo esses assim Só que aqueles fininhos É tem um monte de coisa Aqui de bomba Tu sabe por que Ele lança isso aqui Esses são os difusores Pra poder Os mísseis Que são térmicos Irem pra esse lado Pra enganar os mísseis É Pra os mísseis Irem atrás deles É isso Essas contramedidas É isso É Que radiação Aqui também Eu tenho um saco Aqui o meu diálogo É só Ah é Sabe o que? Aqui tem o bebê Lá você não colar O bebê Não é Não agora Tem uma liberadinha Eu plantei a minha Eu tenho uma Toma de X Eu demorei 10 meses Aqui A pessoa É da água É Agora a gente Eu trouxe firme No meu casamento Aqui O cockpit De um F-16 Bom galera Chegamos no fim Aqui é o fim Não tem mais um aqui Que é o de cães Pronto Valeu Galera Até os Eles tinham As botinhas dele Também É Tinha aquele meu abraço Pra vocês Muito obrigado Por mais um vídeo Beleza Até mais Despedida Do Jorge Também Encerrar o vídeo Aqui Encerrar o vídeo Aqui Vamos encerrar aqui Encerra aqui Com inscrito É É inscrito É inscrito No canal Já Como é o nome É O teu canal Não O teu nome Meu nome é Eliran Eu sou da Parabellum E da Munumira Esse é o Gael Com fome Com sono Com fome Com sono E cansado E aí o Jorge A gente veio fazer uma aventura aqui em Orlando É isso aí Beleza Até mais Falou Até boa